Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Negrete. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é meu inscrito, toca aqui. Tamo junto mais uma vez. Rapaziada, eu quero falar um negócio aqui bem rapidão pra vocês mesmo. Me dá um minuto só pra vocês entenderem o que vai acontecer com o nosso canal daqui pra frente. Beleza, mano? A partir do ano que vem, a partir de 2020, a gente vai diversificar um pouco aí o nosso canal. Beleza, mano? Lembrando que não vai deixar de... Eu não vou deixar de gravar vídeo de PES Mobile, beleza, mano? Então, o que vai acontecer? PES Mobile vai ser sempre entre as 10 horas e ao meio-dia. Então, pode entrar aqui no meu canal entre as 10 horas e ao meio-dia, que vai ter vídeo no canal aqui, Negrete Android, beleza? E a partir das 7 horas da noite, mano, vai ter vídeo de diversos jogos aqui, mano. Vai ser GTA, vai ser... Mano, vai ser qualquer tipo de jogo. Se você quiser até deixar algum jogo que vocês gostem aí, deixa aqui nos comentários aqui qual jogo que você gosta, quer que eu traga aqui no meu canal. Que, a partir de 2020, mano, a gente vai trazer a partir das 7 horas da noite, de segunda a sábado, mano. Então, vai ter dois vídeos por dia. De manhã cedo, PES Mobile e à tarde, né? À tarde, à noite, ali. Então, às 7 horas da noite, vai ter vídeo de diversificados aí. Jogo de terror, ação, sei lá. Qualquer tipo de jogo pra gente trazer aqui no nosso canal, beleza? Vai ser lançamento. Vai ser, mano, vai ser qualquer coisa aí de jogos mobile, beleza, mano? Então, esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Espero que você curta o vídeo que vai vir agora. Aquele forte abraço. Falou. E bom vídeo pra vocês. É nóis. E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Negrete. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é inscrito, rapaz, toca aqui. É nóis. Estamos juntos. Galera, pra quem é inscrito no meu canal, sabe que meu canal é 99% focado em futebol. Mas a partir de 2020, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. A gente vai dar uma diversificada aqui no nosso canal. Lembrando que não vou deixar o jogo do PES Mobile de lado, beleza, mano? Vou até repetir em outra voz. Eu não vou parar com o PES Mobile. Eu não vou parar com o PES Mobile. Eu não vou parar com o PES Mobile. Beleza, rapaziada? Como vocês estão vendo aqui, mano. GTA V pra celular. Mano, será que é verdade? Será que é fake? Vamos ver se é verdade agora. Vamos jogar. Vamos ver se o jogo é bom. Vamos ver se o jogo é da hora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bom, por enquanto... Se vocês quiserem baixar, rapaziada, eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês ir lá e baixar, beleza? Ó, por enquanto tá de boa, tá ligado? Por enquanto tá de boa. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Ó. Ó, por enquanto tá suave. Ó, 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 ó. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Lembrando que se você quiser baixar o link, vai estar aqui na descrição. Eita, o bagulho aqui tá estranho. Tá, beleza. Eu baixei esse jogo aqui, rapaziada, porque eu achei que era fake, né? Falei, mano, vou baixar pra ver se é verdade. Tá dando uma treta aqui já, hein? Vamos ver se tá aumentando o volume aqui, mano. Vai dar um pouquinho aqui o volume, rapaziada, pra vocês ouvirem aí um pouco mais do jogo. Beleza. Vamos ver aqui o que tem que fazer. Virar. Será que é isso? Vou baixar um pouquinho aqui pro meio alto. Beleza, rapaziada. Então, caso vocês queiram baixar e jogar, o link vai estar aqui na descrição. E vai estar tudo certo. Lembrando, né, rapaziada, que eu vou trazer jogos diferentes agora no nosso canal aqui, tá bom? Então, a partir de 2020, mano, vai ter vários tipos de jogos aqui no nosso canal. Espero que vocês curtam e gostam. Bom, não sei o que tem que fazer aqui. O que tem que fazer aqui? Pegar o celular, né? Beleza. Conectando, ligando. Beleza. Tá, armou uma bomba ali. Show de bola. Lembrando que eu não vou fazer gameplay completo deste jogo, né, rapaziada? Botei uma parte aqui até a hora que eu morrer. E é nóis. Beleza. Vamos ver se vai ter alguém aqui. É basicamente quase igual do Playstation mesmo, mano. Os consoles, né? Bom, não sei pra onde que tem que ir. Já vou cair uma pontada aqui, né, mano? Se der algum B, ó. Tá. Tem que pegar os dinheiros, né? Tem que pegar a grana. Acho que é esse meio, né? Tem dinheiro aqui espalhado pelo chão aqui, ó. Tem que pegar. Bom, acho que é isso, né? Peguei um aqui. Peguei dois. Peguei três. Mais um aqui no canto aqui, ó. Beleza. Show de bola. 95.500. Caraca, dinheiro pra cacete, velho. Beleza, mano. E agora, o que a gente faz? Ih, rapaz, ó. Deu treta aí, hein? O que será que a gente tem que fazer agora? Mano, não lembro, mano. Na moral, não lembro. Deixa eu ver. Escolhi aqui. Será que tem que dar um tiro? Nossa. Viu um tiro na cara do maluco, velho. Rapaz do céu, velho. Maluco perigoso da prega, velho. Beleza. Agora, vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Cara, a jogabilidade até que tá legal, velho. Tá legal aqui. Tá, e agora? O que a gente tem que fazer? Cara, não lembro, mano. Será que tem que ir aqui na porta? Não? Ih, eu não sei, cara. Eu não sei onde tem que ir. Será que é nessa porta aqui? Não? Cara, não sei, cara. Ah, tem um pontinho ali no mapa, ali, ó. Ah, beleza. O ruim que tá tudo em inglês, né, rapaziada? O que vai acontecer? Ah, ele colocou uma bomba lá na porta. Fez. Boa. Bom, pelo jeito agora vai começar uma treta, né? Com certeza. Com certeza vai começar uma treta. Vamos parar aqui do lado. Com certeza que... Olha que legal, velho. Ih, olha a polícia vindo lá, ó. Ih, rapaz. Vai dar muita treta. Ih, tá, velho. Agora ferrou. Tem que matar todos os policiais. Tá, vamos matar então os policiais. Tem que matar, né, os policiais. Tá, os caras já viram a gente. Os caras já viram a gente. Vamos ver se a gente consegue matar os policiais aqui, né, rapaz? Cara, eu sou muito ruim de mira, rapaz. Sou muito ruim de mira. Tira, tira. E acabou a bala. Acabou a munição. Opa, matei um, matei um. Matei um. Os caras estão metendo bala em mim também, mano. Os caras estão metendo bala em mim, velho. Caramba, rapaz. Mano, meus amigos não me ajudam, não? Meus amigos não me ajudam, não? Seis vagabundo. Ó, tem um policial aqui, velho. Eita, rapaz. Caramba, não mata o policial não, velho. Matei? Matei? Matei. Caramba, tá difícil, hein, mano? Tá difícil aqui, hein? Boa. Nossa, moçada tá indo pro espaço, mano. Não sei se tem como recuperar. Estou indo pro pau, velho. Tô indo pra fita já. Ih, rapaz. Acabou a munição. Mano, meus amigos não me ajudam, velho. Se levar um tiro aqui, já era. Se levar um tiro aqui, já era. Mano, não recupera o sangue. Agora ferrou. Ah, velho. Missão falida. Bom, galera. Esse aí é o jogo que eu queria mostrar pra vocês, né? Espero que vocês aí tenham gostado. Caso você queira baixar o jogo aí, ó. Você viu que tá rodando de boa aqui no meu celular. O link vai estar aqui na descrição. Eu só baixei mesmo pra tirar as dúvidas. Lembrando... Parece que vai voltar do começo agora de novo, né? É, voltou do começo de novo, galera. Eu baixei mais pra tirar as dúvidas. Pra ver se era real mesmo. Eu vi que o jogo rodou. Como eu falei, se quiser baixar o link aqui, tá na descrição. E lembrando, né, rapaziada, que vai ter vídeo aqui no nosso canal agora. PES Mobile de manhã cedo e à noite, 7 horas da noite. Qualquer tipo de jogo diferente aí no nosso canal. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Aquele forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui.